Olá gente, tudo bem? Prazer, eu sou o Dr. Guilherme Scherman. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tratamento da toxina botulínica e do preenchimento. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de informar a diferença entre os dois tratamentos, que existe muita confusão entre as pessoas. Toxina botulínica é tudo que envolve o tratamento dos músculos da linha dos olhos para cima. Então, normalmente, térios que estão ao redor dos olhos, aqueles pés de galinha, todos os movimentos que a gente contrai, a contração. E o preenchimento, normalmente, é da linha dos olhos para baixo. Então, a gente fala daquele vínculo, conhecido como bigode chinês, tecnicamente a gente chama de suco nasolabial, que é esse suco que vem aqui. E também o aumento dos lábios. Bom, toxina botulínica, a gente fala em uma aplicação, normalmente o resultado dura de 4 ou 6 meses, depende de cada caso. É bem tolerável em relação à dor, se o paciente tiver uma sensibilidade maior, pode-se fazer um anestésico local antes da aplicação, mas, normalmente, o paciente pode dar bem o procedimento. Os pines que a gente faz aqui no consultório até ajudam a atenuar a gênia de expressão do rosto, mas nunca vão substituir um resultado oferecido pela toxina botulínica, que é um procedimento mundialmente conhecido, reconhecido, aprovado, e com resultados, trazem sucesso no mundo inteiro. O preenchimento, essa parte da linha da boca, ele dura, em média, de 8 meses até 1 ano e meio, depende da substância que o paciente vai usar. E existem cálculos de rejuvenescimento de até 8 a 10 anos. Muda muito mesmo a expressão do rosto, porque a gente mexe no terço inferior todo do rosto. Vale a pena dar uma pesquisada, ver as fotos antes e depois, porque o resultado é bem, bem interessante. Também é um procedimento bem tolerável, pode-se fazer a aplicação de anestésico local, mas, normalmente, essa região aqui é bem tolerada pelo paciente, não costuma causar muita dor. A região ao redor da boca, quando tem aquelas marquinhas que a gente chama de tipo código de barras, costuma ser uma região um pouco mais sensível. Também não desiste por causa de dor o paciente, mas é uma região um pouco mais sensível do que esse sulco, que, inclusive, é a região mais feita aqui no consultório, que é muito bem tolerável pelos pacientes. Então, repetindo, são dois tratamentos diferentes, mas complementares. Toxina botulínica, acima da linha dos olhos, todos os músculos de expressão, de contração muscular. Com a toxina, você relaxa esses músculos, eles param de contrair, e, gradualmente, a marca de expressão vai sendo eliminada ou atenuada. Já a parte do preenchimento, linha dos olhos para baixo. O sulco nasolabial, conhecido como bigode chinês, e as marquinhas ao redor da boca, conhecida como código de barras. Os dois tratamentos são muito seguros, quando feitos por médicos especialistas. Aqui no consultório, a gente trabalha com médicos com bastante experiência. Caso vocês tenham interesse, claro que tem que ver em uma consulta. O médico vai explicar detalhadamente todo o tratamento. E são tratamentos reconhecidos mundialmente, aprovados. Sempre procurem substâncias aprovadas, que é o que a gente usa aqui no consultório. Leiam bastante, pesquisem antes para o tratamento. Mas decidindo fazer, são tratamentos que trazem bastante sucesso, e, normalmente, o paciente sai bem feliz do consultório. É isso. Obrigado. Tchau. Um abraço.